Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha, hoje eu vou fazer mais uma receitinha para vocês, simples, rápida e muito saborosa, que é um bolo de laranja com casca. Gente, pense num bolo saboroso e fácil de fazer. Olha, então vamos fazer, né? Para a gente comer com cafezinho da tarde, cafezinho da manhã, é tudo de bom. Olha, no copo do meu liquidificador eu vou colocar uma xícara de óleo, minha xícara é de 240 ml. Uma xícara de açúcar, estou usando demerara, mas você pode usar o refinado, da sua preferência. Uma laranja com casca, só tirei as sementinhas, tá bom? Só isso. Vamos picar ela aqui dentro, cortadinha. Ainda tem uma semente aqui. Então vamos picar ela todinha aqui dentro e já volto com vocês, tá bom? Pronto, já piquei toda a laranja aqui. Agora eu vou colocar os ovos. Três ovos. Ah, gente, lembrando que o meu forno já está ligado e pré-aquecido a 180 graus. Vou colocar também uma pitadinha de sal para realçar o sabor. Agora vamos bater até ficar uma massa homogênea. Pronto, gente, já batemos aqui bastante. Olha, agora vamos despejando aqui aos poucos e misturando. Aqui eu tenho duas xícaras de chá de farinha de trigo peneirada sem fermento. Vamos colocando aos poucos e misturando. E aqui você já pode sentir o cheirinho da laranja. Delicioso. Coloca tudo. Esse bolo, gente, quando eu trabalhava com vendas, eu sempre fazia ele. Levava para uma lanchonete para vender. Pense num bolo delicioso. O povo gosta muito de bolo de laranja. E prático desse jeito, né, gente? Quem que não gosta? Olha, você pode colocar a farinha também no liquidificador, mas fica uma massa, assim, bastante pesada. Então eu prefiro colocar aqui numa bacia e misturar o líquido aqui. Vou tirar o restinho do líquido que ficou aqui, porque a gente não pode desperdiçar nada, né, gente? Gente, as coisas estão muito caras. Temos que economizar. Eu já tirei tudo aqui. Vou botar mais uma misturadinha. Gente, eu não tô comendo, mas fazendo mais bolo com glúten. Mas hoje deu vontade de fazer esse bolo para comer num cafezinho da tarde. Eu falei, meu Deus do céu, vou fazer, né, que... A gente não sabe no dia de amanhã. Olha, agora eu vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento em pó. E vamos dar uma misturadinha. E aqui está a nossa massa. Eu tenho aqui uma forma que já está untada com óleo, pode ser margarina, enfarinhada com farinha de trigo. Vamos despejar aqui dentro. Ficou uma espátula que fica melhor. Fica uma massa assim, consistente, gente. E é isso que deixa o bolo fofinho. Depois que eu aprendi a fazer bolo, gente, nunca mais na vida eu comi um bolo de massa pronta. Porque é muito gostoso e muito gratificante você fazer as coisas, né? Sem contar que não tem conservante, né, gente? A gente precisa aprender a fazer as coisas para a gente comer que não tem conservante. Então, agora vamos levar ao nosso forno, que já está ali ligado e pré-aquecido a 180 graus. E vamos dar uma misturadinha assim. E vamos levar. Quando assar, a gente volta para mostrar como ficou. Oi, gente! Olha aqui o nosso bolinho. Que coisa mais linda! Olha! Está um cheirinho delicioso. Gente, vamos soltar ele aqui, né? Ele está morninho ainda. E nós vamos agora desenformar. Olha! Até o que já passou de cima do... Daqui. De tanto que cresceu. Vamos desenformar ele aqui, né? Grudou embaixo? Por quê? Já vejo, gente. Você não grudou aqui em cima, né? Porque ele faz tudo aqui, ó. Passar a parte aqui embaixo. Para ajudar a desenformar. Cheirinho delicioso. Olha! Ai, gente! Grudou aqui embaixo um pouco, ó. Vou ver se eu tiro daqui. E colocar no lugar. É assim? Acho que é assim. Pronto! Coloquei no lugar. Vamos virar ele. Ai! Lindeza! Olha! Maravilha! Vamos cortar agora, né, gente? Para a gente degustar. O louro já estava ali assoviando. Porque está sentindo o cheirinho. Esse menino é uma bênção, viu? Olha a coisa linda. Ó! O fofura que está, gente, ó. Está vendo? E esse é o resultado desse bolo maravilhoso. Agora vamos comer, né? Eita! Estava aguardando essa hora. Muito bom! Muito bom! Gente, eu estava com muita vontade de comer esse bolo. Porque faz tempo que eu não como bolo. O que eu faço é tudo sem glúten, né? E eu estava morrendo de vontade. Vamos comer mais um pedacinho. Cadajal do louro. Tá bom, meus amores? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Olha, um bolo sensacional, molhadinho, delicioso. Muito prático de fazer, viu? Não deixe de fazer esse bolo. E que é, ó, daqui. Então, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar o joinha, se inscrever, comentar, compartilhar. Que é o que é bom, a gente precisa compartilhar, né? Então, um beijo, meus amores. E até o próximo vídeo.